Um conjunto habitacional construído no município de Serra Grande, no sertão paraibano, pode estar com sua estrutura comprometida devido ao grande número de formigueiros gigantes que se espalharam pelo local. São cerca de 40 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, com contrapartida do município, que já deveriam ter sido entregues pela prefeitura à população. Mas as residências continuam abandonadas, e como o terreno não foi calçado e está localizado em uma área cujo solo é arenoso, vários formigueiros gigantes estão surgindo aos pés das paredes. A probabilidade de que as formigas já estejam escavando o solo embaixo das casas é grande. Os vereadores Anchieta Rodrigues e Francisco Martins estão tentando alertar as autoridades para essa situação, mas os problemas do conjunto não param por aí. Segundo eles, o terreno é inapropriado para a construção de casas de alvenaria. Além disso, elas foram erguidas com material de péssima qualidade, a execução da obra também não foi boa, o local continua sem água e energia, e as residências não possuem acessibilidade para cadeirantes e idosos. Como vocês estão vendo, essas casas fazem parte do programa de aceleramento PAC, Minha Casa Minha Vida 2, encontra-se num terreno totalmente inadequado, como já mostramos do começo até aqui, e constatamos também aqui umas irregularidades no madeiramento. Como vocês podem ver, madeira fina e verde, nessas condições aí, que futuramente poderão ser prejudicial para a população, que porventura venha morar nas residências. Também está faltando o acesso de paralapípedos, água e energia, tudo isso está a desejar. Inclusive, vereador, estamos vendo aqui um formigueiro que pode danificar até mesmo o alicerce. Este aqui é um de muitos que aqui existem. Isto aqui, conforme nós estamos vendo aqui, o formigueiro já penetrou por baixo desta casa. Quer dizer, está comprometendo o alicerce, eu não entendo muito bem disso, mas tenho quase certeza que já está comprometido um pouco o alicerce. Isto aqui é um dos que nós temos aqui. É um dos descasos destas casas, que infelizmente estão nessas condições. Faço um apelo ao Ministério Público Federal, mais uma vez, pelo fato do programa ser um programa federal, que acione o CREA, o Conselho de Arquitetura e Engenharia, para que faça uma vistoria rigorosa, no intuito de sanar estas problemáticas destas casas. Nós não temos nem consciência de quando é que vão ser entregues, porque para a Prefeitura ela já está entregue. Nossa equipe de reportagem, vereador, acompanhando aqui e notando que falta acessibilidade aqui nesse conjunto. Então, é isso mesmo que vocês acabaram de constatar e verificar, a falta de acessibilidade, como fica a Caixa Econômica, que o convênio fez um convênio junto ao Ministério das Cidades, para a execução desse conjunto habitacional. Como é que eu pergunto aos engenheiros, às pessoas competentes, como é que fica a questão do acesso de um cadeirante a uma casa dessa? Cadê a acessibilidade? Que é uma das RT, na RT uma das coisas que mais se cobra é a questão da acessibilidade. Como é que fica uma situação, uma casa com três degraus para se ter acesso, como é que um cadeirante vai ter acesso a uma casa dessa? Até mesmo um idoso. Até mesmo um idoso, que não há nem necessidade de ser um cadeirante totalmente. E também outros questionamentos que a gente percebeu e viu aqui, a grosso modo, que não teve acesso ao interior das casas, o material de péssima qualidade, de terceira ou quarta, de terceira ou quarta, para lá, não sei, talvez, mas também a execução do serviço não foi um serviço de boa qualidade, deixa muito a desejar o conjunto, muito a desejar mesmo.